tem o Rafaello, tem o Ferreiro Rocher de chocolate amargo e o Ferreiro Rocher tradicional por R$ 3,75 o meu escolhido foi o de chocolate amargo e olha ele vem 4 unidades em cada caixinha e o Rafaello também 4 unidades tenho aqui então o Rafaello e o Ferreiro Rocher gente o que era bom ainda ficou um pouquinho melhor né em forma de sorvete vamos ver hum 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 ah gente foi maravilhoso agora o Rafaello difícil falar qual que é o melhor dos dois gente tá aprovadíssimo maravilhoso